A partir de janeiro deste ano, mais de 100 tipos de eletrodomésticos só poderão sair das prateleiras com um selo de segurança. A norma foi adotada pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Os consumidores devem ficar atentos na hora da compra. A determinação também vale para os produtos importados. O objetivo é evitar acidentes com a rede elétrica e também melhorar a qualidade dos produtos. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto que você assiste agora. São 144 tipos de eletrodomésticos, entre eles os mais vendidos. A exigência do selo de qualidade do Inmetro vale para os produtos nacionais e importados. A regra vai ajudar alguns consumidores que ainda não estão acostumados a conferir se os produtos possuem o selo de qualidade no Instituto, que avalie a eficiência energética e aspectos de segurança. Você vê primeiro se você gosta do produto e a qualidade. A marca influi muito. Não tenho esse costume. Geralmente eu bato o olho e se eu gostar bem, eu levo. Outros se dizem atentos a esse item. O olho do Inmetro e do Procel. Do Inmetro para ver se foi aprovado pelo Inmetro, se está dentro das normas técnicas. A gente tem segurança, porque é tanta coisa que você compra que não tem... Não transmite segurança, né? É bom olhar aquela parte também da economia de energia e dessa parte também do Inmetro. A lei entrou em vigor em julho do ano passado, mas o comércio teve até 1º de janeiro para escoar os produtos que não cumpriam a nova regra. Agora, quem não se enquadrar pode pagar multa de até 1,5 milhão de reais. Segundo o Inmetro, essa iniciativa ajuda a fortalecer o mercado, porque diminui a concorrência desleal de produtos que são mais baratos, porém possuem menor qualidade. Tanto os consumidores que são mais atentos ao selo, quanto os que não são, aprovam a medida. É importante, eu acho até um descuido da minha parte, mas eu não tenho o costume de olhar. Acho ótimo. Porque o consumidor está sendo muito enganado, muitas vezes. Tudo que você compra nunca é testado, né? Vem sempre com defeito e você não tem como checar o que você está comprando. Tendo agora alguém para conferir, né? Já vindo com o certificado, já fica mais fácil. Vem sempre com o certificado, já fica mais fácil.